Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de bolso cheia de soldados armados e de armadura que atiram sem aviso só pra poder espionar um babaca de óculos de aro grosso? Limpar o grosso, sério, eu tenho um doutorado, seu cuzão. É, deve ter um doutorado em dar a bunda. Canta com os assinadores que eu te dei.